Música Nesta quarta-feira os parlamentares analisaram a proposta do deputado Atila Nunes que complementa a lei que criou regras para o agendamento de entrega de bens e a realização de serviços no estado do Rio O texto obriga os fornecedores a marcar data e hora para entrega de produtos ou realização de serviços mesmo que tenham sido contratados por telefone, internet ou outros meios eletrônicos A proposta exclui da obrigação as empresas que não têm serviço próprio de entrega e utilizam terceirizadas para este serviço Nesses casos, elas devem oferecer ao consumidor a opção de retirada do produto ou a contratação de frete exclusivo para entrega O projeto também estabelece multa para as empresas que descumprirem as regras A matéria aprovada segue agora para análise do governador Também foi discutida a mensagem do governo que inclui na legislação que concede incentivos fiscais e tratamento tributário diferenciado para importações o setor industrial de pescados O objetivo da proposta é atrair investimentos, promover o desenvolvimento econômico e aumentar a competitividade do setor incorporando ao ordenamento jurídico fluminense dois benefícios fiscais concedidos pelo estado de Minas Gerais Segundo dados do governo, no ano de 2022 a produção primária do setor no Rio de Janeiro atingiu 63 mil toneladas gerando um faturamento de R$ 465 milhões O Rio também é o terceiro maior estado importador e o segundo mercado consumidor do país A proposta aprovada segue agora para análise do governador O Rio de Janeiro é um dos estados que tem o ICMS mais caro do Brasil Isso evidentemente impacta negativamente a indústria O governo apresenta uma proposta de subsídios que nem necessariamente alcança a todo mundo Então uma empresa tem benefício, outra não tem Nos gera uma série de dúvidas A nossa emenda foi que só pode ter subsídios se de fato comprovar investimento, crescimento da economia e geração de emprego Se não, não pode ter O governo derrotou as nossas emendas então a gente votou contrário ao projeto porque os subsídios fiscais se transformaram num veneno que está matando a economia do estado do Rio de Janeiro Nós não temos condições de abrir mão de R$ 24 bilhões por ano Outro setor que também deve receber tratamento tributário diferenciado com o objetivo de atrair mais investimentos e manter a competitividade em relação a outros entes federativos é a indústria de cimento, argamassas e concreto não refratários O estado do Rio é o quarto maior produtor do país com cerca de 5 milhões de toneladas anuais divididas em oito fábricas que geram quase 3.500 empregos diretos e indiretos A proposta, que também foi apresentada através de uma mensagem do governo havia recebido cinco emendas Na discussão de hoje, a matéria foi aprovada e vai à sanção ou veto do governador Na realidade, são dois setores absolutamente cruciais para o Rio de Janeiro não só porque o Rio de Janeiro é produtor de ambos os temas tanto de pescado quanto de cimento mas também é um grande mercado consumidor Então, na realidade, foi a internalização desses convênios de modo, segundo o entendimento do governo, foi o que embasou essa mensagem manter as empresas que já estão aqui, os empregos e o pagamento de imposto o recolhimento de imposto para a fazenda estadual mas, sobretudo, atrair, nesse momento, novos negócios para o Rio de Janeiro nesses setores Então, uma discussão que sempre envolve alguma polêmica justamente por conta desse balanceamento do quão o estado deixa de arrecadar com aquilo que arrecada fixando negócios no Rio de Janeiro e uma discussão que foi superada aqui no plenário da Assembleia já fizemos isso em outros setores produtivos também mas considero que é uma medida importante do governo do estado aprovada na Assembleia Legislativa para que a gente possa cada vez mais colocar o Rio nesse momento de crise financeira na rota do desenvolvimento Hospitais, clínicas, planos de saúde e demais estabelecimentos do gênero podem ser proibidos de exigir o consentimento de cônjuge ou companheiro para autorizar a realização de procedimentos contraceptivos A regra vale para qualquer tipo de método como colocação de DIU, o dispositivo intrauterino implante contraceptivo, injeção anticoncepcional e outros Quem descumprir a regra pode sofrer as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor e as multas serão destinadas ao Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher O projeto da deputada Franciane Mota foi aprovado e depende da sanção do governador para virar lei Acho que é mais uma conquista, apesar de já estar liberado pela lei federal nada é mais justo que aqui também a gente faça mais leis para que esse direito seja garantido mesmo para as mulheres Afinal de contas é o nosso corpo que vai gerar uma vida e a gente que tem que estar de acordo com isso o melhor momento, o melhor parceiro para que a gente construa a nossa família com mais segurança Também foi discutido o projeto que cria no estado o programa Rio Nômade Digital para incentivar o turismo entre pessoas que trabalham de forma remota utilizando as ferramentas da tecnologia, da comunicação e da informação Para isso vão ser objetivos deste programa a ampliação da conectividade da internet em pontos turísticos do estado a construção de locais de trabalho colaborativo, os chamados co-works e também visa conceder um selo para os estabelecimentos comerciais e hoteleiros que aderirem ao Rio Nômade Digital A proposta apresentada pelo deputado Luiz Cláudio Ribeiro foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário Já o deputado Renato Miranda apresentou proposta para proibir a identificação da modalidade de ensino na emissão e no registro de diplomas de ensino fundamental e médio A medida deve valer para a emissão e registro dos diplomas do programa de ensino de jovens e adultos dos cursos técnicos profissionalizantes e de graduação Segundo o parlamentar, a proposta tem como base uma portaria do MEC e visa combater o preconceito com as modalidades de ensino à distância para garantir a equidade no reconhecimento dos cursos para inserção ao mercado de trabalho O texto foi aprovado em primeira discussão E um programa de apoio à saúde mental para mães atípicas pode ser criado no Estado O objetivo é garantir acompanhamento psicológico de forma contínua para mães que necessitam de ajuda por conta das dificuldades relacionadas aos cuidados e às demandas da criação de filhos que apresentam padrões atípicos de desenvolvimento em razão de alguma deficiência mental, intelectual ou física Além de garantir acompanhamento médico, realização de exames e o fornecimento de medicamentos necessários para ajudar no dia a dia A proposta assinada pela deputada Erika Takimoto recebeu quatro emendas e retorna para análise das comissões Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.